Sobe na moto aí gatinha, vamos entregar pizza comigo? Ei! Vem gatinha, ei! Fala galera do Youtube, beleza? Desce Game aqui pra mais um vídeo pra vocês E hoje galera a gente vai tá entregando pizza, né mano? Entregando pizza, moleque! E hoje mano, vocês vão ver com a moto que nós tá, velho Olha, olha a moto que nós tá, moleque É uma moto pesada, mano Na moral, essa moto é chave, mano 160, depenada, moleque Mano, essa moto aqui fui eu que modelei, beleza? Modelei não, editei, reeditei ela, beleza? Depenei, colocou o bagulhinho ali Da Inglaterra e tal Então galera, se você querer tá baixando essa moto Pra se divertir no seu GTA Pra fazer uma zoeira legal O download vai tá na descrição O download da mochila também, né? De pizza vai tá na descrição também, fechou? Então galera, vamos pro vídeo aí, né? E é isso aí, vamos montar aqui, mano Esperar da noite aí Ficou a noite, molecada, ó Eu sou o senhor do tempo, né moleque? Vamos subir na moto aqui Mas cadê a mochila de pizza, 10? Vamos pegar a mochila de pizza, né moleque? Mochilona de pizza Pegar a mochilona de pizza Fechou? Peguei a mochilona de pizza E vamos que vamos, né irmão? Vamos que vamos, vamos que vamos, irmão Pegar a pizza, mano Mano, tem uns caras ali Tava pedindo umas casas ali Tava pedindo uma pizza Coloca essa descarga aí, mano Esse escapamento aí Por causa que descarga direta Tava dando muito BO aqui na cidade, tá ligado? Ó a festa, mano Ó a festa Ó galera, se você não conferiu O nosso último vídeo Confere lá E deixa o seu like Que o seu like sempre será bem-vindo Então galera Compartilha esse vídeo Pra todos os seus amigos E é isso aí, galera Você que quer ver o canal crescer O canal fechar o ano com 5k, ó Compartilha esse vídeo pra seus amigos Fechou? Então galera Vamos pegar a pizza aqui Nesse lugar Ó, ó Ó moleque Ó Nossa, moleque Tá boa, mano Sai do bem Filha da mãe Passar aqui, né, mano Trancos e barrancos Aê, moleque Fechou Então galera Vamos tá entregando A primeira pizza Sabe na onde, galera Cês não vão saber, velho Na moral Nossa Começou Foi chover, mano Puta que pariu, tio Não parou de chover, moleque Vamos lá entregar É aqui, mano Nessa casa aqui A gente vai entregar A nossa primeira pizza Vamos entregar a pizza aqui, galera E eu já volto Fechou? É nóis Então galera Então galera Entregamos a pizza E vamos Pra mais uma entrega, né, moleque Fechou Vamos ali agora Para uma entrega Espetacular Mano, essa câmera Tá mal desconfigurada Tiozão Qual a primeira pessoa Aqui, velho Ó Então galera Se você tá gostando do vídeo Já deixa o seu like Compartilhe E é isso aí, mano Turutututu Ó, mano Ó, grauzão Ó, grauzão Ó, grauzão Ó, grauzão Ó, grau Ó, grau Pisado mesmo Nosso amigo desse Também pediu uma pizza E falou assim Ah, mano Hoje não dá pra me Ter Comida não, velho Domingueira É dia de comer pizza Então eu falei Fechou, moleque Você vai comer pizza, então Vamos tá levando lá A pizza dele também, né Mas primeiro Vamos tá passando ali Na casa da tiazinha Ali que fecha com nós Direto Comprando pizza Na casa da tiazinha E vamos, né, moleque Ó, turutututu Vai Vai lá dos botas, mano Deixa eu ver onde que é mesmo, tio Que é essa Que é pra entregar pizza dessa mulher, velho Turututu Buzina no fundo da viatura, mano Bagulho é louco Grauzão Grauzão Do lado da viatura, moleque Turutututu É aqui, mano Casa da mulher aqui, ó Tá entregando essa pizza Pra essa tiazona aqui, tio A gente já volta A gente já volta Fechou a molecada É nóis E aí, tiazona Tiazona Ei Ei Sobe na moto aí, gatinha Vamos entregar a pizza comigo Ei Vem, gatinha Ei Vem, gatinha Ah, não tô falando com você não O policial Vem, vem, gatinha Ah, não quer nada comigo não Só raparinho Turutututu Vai jogando o bumbum Vamos entregar aqui agora No lado das pessoas ricas, né, mano Nas mações Turutututu Vai jogando o bumbum Vamos entregar logo aqui, né, mano Vamos entregar a pizza aqui E já já a gente volta, moleque Fechou Entregamos a pizza, né, molecada E vamos que vamos, moleque Turututu Vai jogando Eita lasqueira Sai buzinando no meio das vielas mesmo Mas é louco, tio Vamos entregar a pizza Então vamos, né, moleque Vamos pra última entrega Fechou Última entrega não Tem duas, né Tem uma na casa do DS E tem a outra ali na casa da tiazona Ali, velho Vamos Vamos, cuzona Turututu Vai jogando A moda derrapou bonito mesmo, hein Ih, o policial caiu, mano As ideias, velho Turutututu Vai Olha o grauzão Olha o grauzão Uh, mano Tô caindo, velho Agora eu tô fraco, tio Tô caindo, tio Tô caindo, tio Pula, velho Tô caindo, velho Tô fraco, tio Vamos acelerar, então Abre o caminho Abre o caminho que nós é louco Dá um freão aqui, né Segurar o freio da bichona Vamos que vamos Cê é louco, moleque Vamos entregar na casa do DS aqui Vamos tá subindo na casa da gainha lá, né Velho Entregar na casa do DS aqui, né, tio Já tá de manhãzinha Então entregar na casa do DS aqui A gente volta Fechou, galera? É nóis Então, galera Vamos entregar lá na casa da Lá no apartamento, né, mano A última pizza, tio Acho que os caras chegou da balada aí Todo charopado, tá ligado E pediu uma pizza, mano Jeff, dois mil e sempre Os protôs Isso é só O chave mesmo 3.0 Vamos entregar essa pizza, né, mano A última pizza A gente tem que entregar a pizzaria, mano Pizzaria TLZ Fechou Olha a pizza, tiazona Olha a pizza, velho Olha a pizza Acorda que chegou a pizza Chegou a pizza, tiazona Chegou a pizza, tiazona Chegou a pizza, tiazona Tiazona Chegou a pizza A pizza pra essa tiazona aqui, mano E vamos tá encerrando esse vídeo Fechou, molecada? Então, galera A gente entregou a nossa última pizza Então, esse vídeo vai ficando por aqui Foi um vídeo Meio pequeno Foi só pra deixar o download Dar a moto pra vocês aí No bagulho, tá ligado, galera? Então é isso aí, mano Vamos dar tudo com essa moto aqui A pizza da porra, mano Vamos, moleque Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like E comentar o que você achou Comenta em motos aí na descrição Pra gente tá trazendo entregas de pizza Fechou, galera? Seu comentário vai tá aparecendo no vídeo Quando você comentar Pra gente trazer uma entrega de pizza Fechou, galera? Então é isso aí, galera Tamo junto até o final Falou Valeu E fui, mano Compartilha esse vídeo Para o seu amigo Pra gente fechar o ônibus 5k Fechou? Então é isso aí, galera Falou Valeu E fui, mano Tentei Tentei